O CAPES é uma unidade especializada em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental. Em Pato Branco, esses atendimentos são feitos através de grupos terapêuticos. O CAPES trabalha muito com grupos terapêuticos, que são com psicólogos, com terapeutas repassionais, que são grupos de atividade física para o usuário, artesanato, grupos mesmo de homens, grupos de mulheres, grupos de crianças autistas, grupos dos pais das crianças autistas. Então, o nosso maior objetivo de CAPES é isso, são esses grupos terapêuticos. Muitas pessoas procuram o CAPES de maneira espontânea, mas grande parte da demanda é proveniente dos encaminhamentos das redes de atenção à saúde. Na pandemia, essa demanda de atendimentos aumentou. A gente percebeu que, principalmente pós-pandemia, a demanda aumentou bastante, sabe? Porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, muito sozinhas. Então, as angústias, os sentimentos mais ruins aumentou bastante, potencializou pós-pandemia. Então, a gente tem uma demanda bem grande. A gente está agora em fase de instituição de um novo serviço de saúde mental no município, que é o CAPES Infanto Juvenil, que vai ser em outra estrutura. Inclusive, a gente já está divulgando, a partir agora do dia 23, a gente vai mudar. As pessoas, até 18 anos, vão ser atendidas no CAPES Infantil, que é ali na Rua Guarani, onde era um antigo despachante palito. Vai ser nesse local, bem localizado. Então, esses crianças e adolescentes vão ser atendidos lá. E nós, aqui na Rua Tocantins, continuaremos com nossos atendimentos dos adultos. Vão ser dois serviços separados, mas com o mesmo intuito, tratar a saúde mental da população do Pato Branco.